Simplicidade, humildade e regresso às origens têm sido os princípios evocados em cada intervenção do Papa Francisco desde a sua eleição. Depois de no seu primeiro Ângelos, como sumo pontífice, ter sublinhado a importância da misericórdia e do perdão nos dias de hoje, a mensagem veiculada na humilha solene desta manhã voltou a incidir nas mesmas necessidades, vincando a urgência de uma mudança de eixo na Igreja Católica. O Papa Francisco realçou que ninguém deve recear a bondade, apelando aos líderes que ocupam lugares de responsabilidade no domínio económico, político, social, a todos os homens e mulheres de boa vontade, sejam os guardiões da criação, do plano divino inscrito na natureza, guardiões do outro, do ambiente. Não deixemos que os sinais de destruição e morte acompanhem o caminho do nosso mundo. Não deixemos que os sinais de destruição e de morte acompanhem o caminho do nosso mundo. O sumo pontífice que se tem destacado por alguma informalidade e pela aproximação ao universo mediático, do qual fala frequentemente, aponta também que é preciso não esquecer que o verdadeiro poder do Papa é o de estar ao serviço, observando um trabalho humilde, concreto, rico na fé de São José, para, tal como ele, abrir os braços para acolher todo o povo de Deus com afeição e ternura por toda a humanidade, sobretudo pelos mais pobres, mais vulneráveis, mais pequenos, pelos que têm fome, sede, pelos estrangeiros, pelos que estão doentes, encarcerados. Só aqueles que servem, com amor, podem exercer o papel de guardiões. Os mais debidos, os mais pequenos, que têm fome, sede, que é estranho, nudo, malato, em cárcere, só aqui servem com amor, sabem custodir. A aguardada transição hierárquica na cúria romana só deverá ser anunciada depois da Páscoa, sendo que os principais responsáveis da Santa Sé, como o secretário de Estado, Tarcísio Bertone, foram reconduzidos temporariamente nas funções.